Manhã, Cidade, Política, Apoio, Sismuque Regional e Blog do Mário Flávio, Política de A a Z Mário Flávio Muito bem, Renato. Olha, uma crise que existe aí entre o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o presidente Lula, ela vem aumentando a cada dia. Na última semana, o Arthur Lira subiu o tom contra o ministro de Lula, disse que ele era um ministro incompetente, que não tinha condições de estar na pasta. O ministro respondeu e o presidente Lula entrou em campo e disse, olha, só de raiva o ministro vai ficar o mais tempo possível no ministério. Arthur Lira disse que não ia responder publicamente mais para evitar essa crise de falas. Arthur Lira lembrando que é de Alagoas, que vizinho da gente. Ontem, em um claro sinal de que não quer trégua com o governo, Arthur Lira anunciou a abertura de cinco CPIs e busca o entendimento para priorizar a ordem na instalação. Atualmente, há oito pedidos de instalações de CPIs aguardando a análise da Câmara, porque você sabe, Renato, que a pausa da Câmara é definida pelo presidente. Então, o presidente aqui, por exemplo, pedido de impeachment que chega por lá, é ele que resolve se bota para frente ou não. Por isso essas eleições de presidência são tão importantes. Pois é. E a dúvida que para sobre a política é se haverá a obrigatoriedade a seguir na ordem das dadas em que os pedidos foram protocolados. Uma das CPIs que está pronta para serem gatilhadas e uma das que a oposição mais quer é saber se observa abuso de autoridade dos ministros do TSE e do STF. O pessoal vem acusando, principalmente o Alexandre de Moraes, de cometer abusos contra a direita. Então, essa talvez seja a primeira CPI que aconteça na abertura. Também existe uma pressão muito grande sobre aquela questão da prisão do deputado Chiquinho Brasão, acusado no envolvimento da morte de Marielle. Então, a decisão da vereadora Marielle Franco, né? Então, a decisão de Arthur Lira em abrir novas CPIs e a possibilidade de incluir temas sensíveis pode aumentar ainda mais a tensão que existe no Brasil. E para piorar, ontem Renata foi demitido um primo de Arthur Lira do INCRA, um cargo do governo federal lá em Alagoas. E aí, ele ficou mais estressado ainda, mas o governo disse que a nova vaga é ele que vai indicar. Aí você tirou um primo do cara, né? Então, com certeza vai ter mais problema e vai ter mais estresse. O fato é que ontem também houve uma investida do Senado na PEC das Drogas, um projeto que vai criminalizar qualquer porte que seja encontrado com pessoa de droga, né? Seja maconha, seja qualquer uma dessas drogas aí. O mínimo não vai ter mais a história de consumo próprio. Se for PEC com droga, isso aí, se a lei mudar, né? Então, ontem no Senado foi aprovado por 52 a 9, vai para a Câmara dos Deputados. E essa PEC é de autoria do outro presidente da Casa Alta do Senado, né? O Rodrigo Pacheco. Então, mostrando que o Congresso, uma pauta que o governo não gosta, ele vem mostrando essa história. E vale lembrar também, Renata, que a chamada PEC das Saídinhas, que o presidente Lula, ele aprovou, mas vetou os chamados 10% que o Ricardo Lewandowski, que é o ministro da Justiça, ele vetou, e o Lula vetou também, vai votar para o Congresso e deve sofrer uma derrota. Porque a ampla maioria dos congressistas está a favor disso. Então, o governo vai ter uma nova rota de colisão no que diz respeito a essa história aí com as câmaras, né? Com o Congresso e com a Câmara Federal, Senado, perdão. Senado e com o Congresso Federal. Então, ele vai ter um problema aí para administrar nos próximos dias o presidente Lula para resolver. Essa crise com o Arthur Lira, o Centrão insatisfeito com o governo, o governo em queda de popularidade, O dólar ontem bateu R$ 5,29, então a inflação está às portas aí, o governo tem uma popularidade baixa, então aqueles que estão ao lado do poder, sempre que a corrente está boa, já estão de olho em começar a tentar derrubar o governo Lula. Então, o presidente precisa ficar de olhos abertos, porque não brinca com esse Centrão. Esse Centrão é quem mandou no Brasil há pelo menos 20 anos. Por aqui, alguma novidade? Só no Recife, em Olinda, viu Renata? Recife, Pessoal e Rede não entraram em entendimento, porque tem dois pré-candidatos. O Pessoal e Rede são uma federação. O Pessoal apresentou a deputada estadual Dani Portela e a Rede apresentou o deputado federal Túlio Gadelha. O prazo de inscrição era segunda-feira para se inscrever, para ser candidato. Túlio Gadelha não se inscreveu, porque se ele se inscrevesse, ele perderia, porque Dani Portela tem maioria no diretório. Ele está apelando para Marina Silva e para Guilherme Boulos, para que aconteça uma intervenção nacional e ele seja candidato. Qual o problema? Dani Portela disse que a candidatura dela é mais à esquerda, a chapa de João. João Campos, no Recife, né? Dani Portela, líder da oposição na Assembleia. Já Túlio Gadelha é aliado do governo de Raquel. Então, parte dessa federação é a oposição à Raquel e a outra parte é a situação. Túlio quer uma candidatura que seja apoiada por Raquel e Dani Portela quer uma candidatura que seja mais independente. Então, ficaram de resolver até o dia 30 desse mês, mas hoje o deputado federal Túlio Gadelha está em desvantagem, com desrespeito a isso, porque no diretório da federação aqui, Dani Portela tem maioria. E se ela se inscrevesse com Túlio Gadelha, ela ganharia a vaga de candidata e não Túlio. Ele vai ter que vir por cima, senão por baixo aqui ele vai perder. Por baixo é o modo de falar, né? Aqui no estado ele pede, ele vai tentar vir por cima com Marina Silva e com o Guilherme Boulos. A situação dele é difícil aqui, porque o pessoal, se acontecer uma intervenção de cima para baixo, aí vai ser aquela história que ele agreda a democracia e não vai ser bom para todo lugar dele. Quando uma pessoa fala tanto democracia, passa 24 horas nas redes sociais, se cuidando do Bolsonaro e dizendo que Bolsonaro ameaça a democracia, que no primeiro ato que você tem democracia no seu partido, você vai passar por cima atropelando, inclusive, uma candidatura legítima, que é a Dani Portela. Então Túlio Gadelha, que é um deputado que vive o dia inteiro falando BBB, ele tem que se ligar mais nas coisas da política, porque hoje ele perderia a vaga de candidato para a Dani Portela. Também lá no Recife, o deputado federal Clodaldo Magalhães disse que a vaga de vice de João Campos deveria ser da federação, ou seja, de um partido que seja PT, PCdoB ou PV. Não necessariamente o PT, ele defendeu isso. Lá em Olinda, Tonka foi rejeitado. O PP queria, o Márcio, que é vice-prefeito do PESC, queria Tonka como vice, mas o PP não aceitou. Então Tonka voltou, vai ser candidato também a prefeito de novo. Tonka, que é irmão de Eduardo Campos, Antônio Campos. Então ele reiterou a pré-candidatura dele. E no país de Caruaru, tomaram posse ontem os novos secretários executivos. O Vital Florencio, que sai da molezinha do ar-condicionado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e vai para a Secretaria de Serviços Públicos, que é a bronca pesada. É feira, é buraco, é lama, é esgoto, é tudo, é limpeza, é tudo. Então Vital, meu amiguinho, você que estava só lá, no ar-condicionado, agora vai ter que ralar. Porque a parte de serviços públicos, ela é uma parte mais dia a dia, né? E a parte que o Vital estava aqui é a parte de turismo e desenvolvimento econômico, é a parte de captação de projetos, planejamento, é uma parte mais da pauta positiva. Então o Vital vai ter um desafio mais e o Jaime Ancel assumiu ontem lá a parte de desenvolvimento econômico, ele que é o empresário do setor imobiliário. Então o Rodrigo Pinheiro vai dando uma oxenada na equipe dele, né, Renata, para os próximos meses aí de governo. Muito bem. Vamos passar no WhatsApp, cidade. Vamos passar no WhatsApp, cidade. Manhã, cidade, política. Apoio, Sismuk Regional e blog do Mário Flávio. Política de A a Z. WhatsApp, cidade. 99,8,7,8,0, 99,7. Apoio, Rock Ball, o boliche de Caruaru. Luiz Augusto, Bairro do Salgado, está por aqui. Também Tiago Cruz, de Riacho das Almas. Um abraço para o Tiago Cruz. Quem manda mensagem aqui para a gente também. O Rodrigo Limas, rapaz, lamentava a situação da mulher que levou o senhor lá para o banco e tal, empréstimo. Enfim, tem aqui. Bom dia, Mário e Renata. O que aconteceu com aquele projeto da acessibilidade das calçadas do centro de Caruaru? Será que o centro se resuma a 15,9 na Rússia Sebastião? Quem manda aqui é a Bruna. Bruna, boa pergunta, viu? A cidade que tem dificuldade de locomoção é um problema. Entre as 20 e 14, eu acho que isso é rua, né, Lucas? Entre as ruas 20 e 14, por trás da escola, vai auxiliar o Liberato. É. Metralhas e muito lixo. Eu vou pedir para a Renata exibir daqui a pouco. Vocês imaginam aqui, Renata, no nosso WhatsApp. Cidade que o pessoal está mandando aí. Eu acho que faltou a palavra em ruas aí. Tá. Tá. Vamos... Deixa eu mandar um cheiro aqui para o nosso...